Esse evento que estamos hoje é o seminário de integração Pai Plancom, workshop de integração Pai Plancom. Esse é o workshop fruto de um acordo de cooperação técnica do Comitê Brasileiro de Barragens com a Defesa Civil Nacional por meio da Secretaria do SEDEC, onde ele tem por objetivo principal facilitar um dos pontos da lei que é muito chave na gestão de emergência, que é justamente a articulação empreendedor-defesa civil. A gente conseguiu congregar, além dessas defesas civis, as defesas civis dos estados que compõem nossas usinas e também exército, tá aqui presente, bombeiro, que são agentes que atuam em situações, em cenários de emergência. Depois da alteração da legislação de segurança de barragens, novas competências, novos desafios foram colocados para os agentes públicos, as defesas civis dos municípios, principalmente, e também pelos representantes dos empreendimentos que lideram, que conduzem o processo de implantação do Pai. Uma ação de prevenção, de precaução, que é necessária para toda atividade que envolva risco. Esse evento é muito importante porque ele estreita essa relação entre empreendedor e órgãos da municipalidade, da defesa civil, que atuam nessas situações de emergência. É o primeiro evento desse no Nordeste, de seis, que esse acordo de cooperação técnica está desenvolvendo ao longo do país. E, por isso, em todos eles, todos os atores saíram desse evento com uma anístida sensação de estar contribuindo não apenas para o empreendedor ou não apenas para um órgão público, mas com a sociedade em geral.